Estamos na nossa segunda edição do Camp da Seleção Júnior, uma coisa super diferente de todos os anos, onde a gente está tendo um acompanhamento e agora nesse Camp aqui a gente está na Universidade Estadual aqui de Florianópolis, fazendo testes de performance físico com eles, isso daí vai nos dar oportunidade de ter uma dimensão de o quanto eles estão rendendo agora e talvez no ano que vem. Esse trabalho que a gente está fazendo, super inovador, é um trabalho que traz uma grandeza para essa categoria, para a categoria Júnior, vão ser os nossos próximos representantes olímpicos, próxima Olimpíada e para o outro ciclo olímpico também, então é uma geração que já vem super profissional, já sabendo o que eles querem e já querendo atingir essa medalha olímpica, então eu vejo esse Camp como super inovador e super importante, até porque esse ano o nosso grande objetivo é o Isa Júnior que vai ser realizado no final do ano no Rio de Janeiro. meio de uma esquerda, para cá, para o outro ciclo. Eu acho que a CB Surge está inovando, na real, acho que não é inovando, é renovando o circuito, está fazendo tudo acontecer como realmente deveria ser. Ah, esse incentivo dá uma confiança assim, dá uma leveza, você tem o apoio no Brasil, de competir no Brasil, você sabe que você pode fazer um dinheiro para poder fazer viagens, para poder evoluir seu surf e o nível está muito alto, sempre foi muito alto, então eu acho que o trabalho que eles estão fazendo está sendo impecável, deve estar ajudando muita gente, com certeza. Eu acho que o Isa é um evento muito importante, porque é um título mundial. A gente tem a torcida ao favor, pelo menos pessoalmente para mim, eu sinto que me ajuda. E estar em casa comendo a mesma comida, já acostumado com o clima, acho que vai ser bem importante e para o Brasil mesmo vai ser bom, para eles conhecerem o nosso país e vai ser bem legal. Aqui nós trabalhamos com a nossa seleção, formada por seis atletas masculinos, seis femininos. Tivemos baterias simuladas, dois dias de competição de surf, aonde eles receberam notas, foram pontuados, tiveram o trabalho dos técnicos, fazendo avaliação das suas performances, filmamos essas performances, fizemos a análise do desempenho, a videoanálise que a gente chama, avaliando tantos aspectos técnicos e táticos e tudo aquilo que pode ser aprimorado, buscando a medalha de ouro, o título e o sonho de realização de cada um desses atletas e, é claro, da Confederação Brasileira de Surf. Oi gente, meu nome é Alexia Monteiro, a gente está aqui no Surf Camp da seleção brasileira que vai disputar o ISA Mundial Junior, lá no Rio de Janeiro. A equipe está muito forte, são dois atletas de alto nível, esses cinco dias de surf camp foram irados, altas ondas todos os dias, vários treinos, avaliações físicas para a gente chegar no ISA com a nossa melhor performance, da melhor forma. Só agradecer a CV Surf e o Comitê Olímpico pelo todo o suporte que estão nos dando e espero que a gente traga uma medalha no ISA na nossa casa. E aí galera, eu sou a Noir Sheat, tenho 14 anos, sou o local do Pique de Matins. Está sendo uma alegria imensa estar aqui competindo com os melhores moleques do Brasil. O nível está muito alto, tem altas ondas aqui na Joaquina. A Confederação Brasileira do Surf está apoiando muito, é muito feliz de estar aqui, podendo estar com eles. E é isso, bora com tudo e treinar muito para o ISA. Oi gente, meu nome é Aisha Rato, sou lá do Rio. Pô, estou muito feliz de estar aqui no surf camp para o ISA. Está sendo um dia de muito treino aqui com a galera, com a equipe. Eu estou achando isso muito irado. Estamos nos preparando para o ISA que se Deus quiser, nossa equipe vai ser campeão. Meu nome é Luara Mandelli e a gente está aqui no camp da CBS, está sendo muito legal. Já teve um começo do ano que foi na Praia Mole, agora na Praia Joaquina. Fico muito feliz que o ISA vai ser no Rio de Janeiro, no Brasil, com muita torcida brasileira, com muita energia boa e eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer de tudo para sair lá muito feliz e é isso. Estou amarradão aqui, treinando pra caramba e é isso aí, está demais. Falou galera, tamo junto. Valeu gente. É isso aí, tamo junto. Tchau. 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 Tchau.